Seja bem-vindo ao Amanhã. É no Show Rural que os produtores rurais encontram soluções e tecnologias do futuro para o presente do agronegócio. O Show Rural Copavel abre o calendário nacional de eventos. A expectativa este ano é de movimentação de 1 bilhão e 500 milhões de reais em negócios. O Show Rural tenta e reúne as grandes empresas do agronegócio mundial. As empresas que produzem insumos, as empresas que tenham qualquer tecnologia para as propriedades rurais e que trabalhem também com pesquisa. Então essas empresas não são somente do Brasil, são de todo o mundo e elas fazem então uma apresentação aos produtores rurais. Então aqui é uma vitrine de apresentação dos produtos das inovações tecnológicas mundial. Temos novidade em todas as áreas, em todo segmento, que nós tentamos com este evento fechar todo o pacote em termos daquilo que é feito em atividade lá no campo. Seja para grandes culturas como soja milho, para avicultura, para suinicultura, para pecuária de corte, pecuária de leite. Vai para pequenas culturas como liricultura, silvicultura, indústria da madeira. Enfim, é todo um trabalho organizado para contemplar principalmente qualquer tamanho de produtor. Com foco na produção agrícola, desde 2016 o evento trouxe um espaço dedicado para a pecuária. Neste ano, a exposição de raças ganhou mais duas integrantes, a caracu e o canxim. No ano passado nós tínhamos 12 raças, 13 raças, aliás, esse ano nós estamos com 15. Então o produtor pecuarista, ele pode vir ao show rural Copavel e adquirir seu animal de raça superior e levar para incrementar a genética da sua propriedade. Coisa que o agricultor já faz na parte agrícola, comprando um trator, um equipamento, ou vendo as sementes de genética superior. Agora o pecuarista pode ter isso aqui no show rural pecuário através dos animais. A avicultura também tem espaço com tecnologias para o segmento. É feito as parcerias com as empresas de fornecedores de equipamentos. Então é feito um trabalho muito grande o ano todo para trazer tecnologias, trazer informações aos produtores, palestras, equipamento de ponta para a evolução da avicultura. Nos cinco dias de evento, o show rural conta com a parceria de empresas ligadas ao agronegócio. Em 2017, mais de 500 participaram. A Urufino foi uma delas. 29 anos de história, milhares de visitantes. O sucesso da maior feira de tecnologia no agronegócio da América Latina é resultado de confiança, trabalho em equipe e muito amor pela agropecuária. Este evento deu certo há 29 anos e vai continuar dando certo porque é construído com muito amor. E isso nos dá uma coisa interessante até para a nossa própria vida. Tudo que a gente faz com amor é poderoso. Dá certo, não tenho dúvida nenhuma e todo mundo, não precisa nem ter medo, ninguém vai errar. Vai com certeza conseguir seus objetivos. E aí E aí E aí Tchau, tchau.